Música Fala galera, beleza? Estou aqui testando o segundo microfone que eu comprei Gostei do outro cara, ficou legal Quase não testei esse, mas já que eu comprei Vamos testar também, vamos ver como fica Mas gostei do outro e está aprovado Pelo menos já sei que eu tenho um microfone Legal? Bom, seguinte Vou aproveitar o teste do microfone Para fazer um review da Tenerê, beleza? Quer dizer, um review da minha Tenerê, tá? Fique bem claro, né? Eu não sou mecânico Não sou especialista em motos Eu sou apenas um amante da máquina, legal? Gosto de passear, gosto de viajar de moto Adoro motos Mas não sou especialista Então vou falar um pouco da minha moto e da minha opinião, ok? Cara, vamos começar por tudo que eu já fiz com a moto Que vocês ou já viram o vídeo Ou se não viram, pode voltar e dar uma olhada em alguns vídeos Mais antigos aqui, beleza? Vamos primeiro falar sobre o consumo da moto Todos os testes que eu fiz A minha moto fez 30 km por litro Ah, então assim Eu fiz um teste na baixada Fiz um teste subindo e descendo a serra Subindo a serra Ele gastou em torno de 22 Vocês viram Descendo Ele gastou em torno de 28 Tirando a média 30 Entendeu? O mesmo que deu aqui na baixada Então Para mim está super coerente o gasto da moto Teste de velocidade Cara, 140 no máximo, tá? Se não tiver muito vento Então assim, eu fiz dois testes Eu acho Ou três Em alguns ventando Outros não Com entre 135 e 140 Chegou a ultrapassar um pouquinho 140 Então eu vou botar a média, tá? Velocidade da moto 140 por hora Cara, conforto Eu fui daqui para Minas 450 km De vida, 450 de volta, né? Achei que eu fosse chegar lá Porra, super dolorido O pessoal fala que o banco é super desconfortável Coisa e tal Cara, não cheguei De verdade Eu cheguei lá com a orelha doendo Por causa do capacete É claro que você sente, né? Nós fomos parando Eu acho que a cada 150 200 km Mais ou menos Então nós fizemos umas três paradas, né? Faz 150 Vou botar aí Cento e poucos quilômetros A cada cento e poucos quilômetros Nós parávamos Paramos para comer Paramos para abastecer Então assim Cara, cheguei numa boa De verdade Isso Descer da moto Acabou Não estava sentindo mais nada Um pouco de desconforto Que eu senti Que não foi nada Que não dê para suportar Um pouco mesmo De verdade Sumiu Quando eu saí da moto Então assim Tranquilo Cara, agilidade da moto No trânsito Show de bola, cara Assim, ando nos corredores Tranquilamente Como qualquer outra Apesar da carenagem Dela ser um pouco Mais bruta Não atrapalhe nada Então é uma moto A meu ver Boa para você viajar Porque ela Eu fui daqui lá Só gastei gasolina Não precisei fazer nada Na moto Tinha feito a revisão Claro, né Antes de viajar É sempre bom você Dar uma olhada nela Mas como estava pronto Fazer revisão Aproveitei Fui a revisão da moto Botei gasolina Tá Quanto que eu gastei Daqui para lá Os 900 quilômetros Não mais do que 80 reais Para ir e vir De Ipanema 900 quilômetros Com 80 pratas Bom, eu acho que está bom Pra cacete Beleza? Algumas pessoas me perguntam assim Pô, cara O que você já Gastou na moto O preço de peça é caro Não sei o que Estou afim de pegar Mas o pessoal diz que é caro Cara, eu sou a pior pessoa Da face da terra Para dar a minha opinião sobre isso Primeiro que eu acho tudo caro Eu já acho a moto caro Eu acho as peças caras Mas no geral Não necessariamente As peças da Tenerê Agora tem uma coisa, cara Eu nunca troquei nada Nessa moto Assim Nada que eu estou falando Fora as revisões, né? Que você troca filtro Eventualmente pode vir Trocar vela e tudo Eu me lembro Eu acho que as revisões Ficaram em torno de 200 reais Já com a mão de obra Então, cara Assim É o preço que eu sabia Que seria a revisão Quando eu comprei a moto Fora isso Até agora Eu só botei gasolina A minha moto está com 19 mil rodados Fazer dois anos comigo Ah, porra Mas você não anda pra cacete Realmente Não ando pra caramba Saio com ela Duas vezes por semana Provavelmente Ando fim de semana Digo assim, né? Saí de andar um pouco mais Igual agora 70 km para ir 70 km para voltar Do meu trabalho Fora isso Circulando dentro Da minha cidade Indo para a Televolta São 20 e poucos km Da minha casa Mas, cara Até agora Não fiz nada Ah, porra Não Eu viajo pra caramba Vou andar Todo fim de semana Vou andar 900 km Aí, claro, né? Vai ter o desgaste Normal da peça Mas eu não sei dizer, cara Eu não tenho comparação Para dizer se é caro ou não Coisa negativa da moto Eu ficaria no aro, tá? Né? O meu aro já Deu alguns pontos de ferrugem Eu tratei Tá com aquela marca feia, né? Depois que você trata Quando começa a aparecer Um ponto de ferrugem Realmente aí a marra Poderia caprichar mais isso Botar aí um Já lançar com um aro de De alumínio, né? Como muitas pessoas sugeriram Cara, fazer off-road com ela Muito bom, cara Eu gosto Eu curto off-road Trilha Porra, eu não faria, tá? Porque se a moto É muito pesada pra mim Eu tenho 1,70m Tenho 70kg Não sou um cara Multiculoso, né? Meu corpo é normal Pra puxar a moto pra trás Pra empurrar e tudo Tranquilo Agora pra fazer trilha Nível hard Cara, nem pensar, né? Então assim Não é pra mim Também eu não quero Estragar minha moto A esse ponto, tá? Eu quero que ela Dure um tempo comigo, né? Tô com ela 2 anos só A moto tá perfeita Tá tinindo E eu quero que ela Continue assim Por alguns anos Não sou aquela pessoa De ficar trocando de moto direto, não Pode ser que chegue o momento Que eu queira trocar Pode ser, né? Que eu queira Dar um up E pegar uma moto Maior, mais potente Por enquanto não Porque aqui no Rio, cara A 660 da Tenerê, por exemplo Que é uma moto que eu gosto Tirando aquele farol dela, né? Que eu acho que é Unânime Ninguém gosta do farol dela Podia ter deixado Um farol parecido com essa Então da Da Super Tenerê Botaram aquele farol Ridículo nela Mataram a moto Mas ainda assim É uma moto que eu acho Muito bonita Que eu gostaria de ter Mas, pô É visada pra Cacete aqui no Rio Aí é foda, né? Essa aqui, graças a Deus Ainda não é Espero que continue assim A XRE até é, cara Essa aqui Não, graças a Deus Vamos pensar aqui O que mais que eu falaria De ruim da moto A parte de vibrar, né? Eu já comentei Eu não sei se Todas fazem isso Eu já não percebo Tanto mais A vibração da moto Já acostumei, tá? Então Eu não sei se era Pelos dois anos Que eu fiquei sem moto Ou se Realmente a Twister que eu tinha Não tremia Também era uma street, né, cara? É diferente Velocidade final Como eu falei, né? Pra mim tá bom Não precisa passar disso Normalmente eu ando Entre 100 e 110 Se eu precisar Dar uma esticada Ela responde Na hora, então Tranquilo Preciso fugir Alguma situação esquisita Um caminhão Que tá se aproximando demais Um carro que tá Lado a lado A moto vai corresponder Os freios dela, né? Todo mundo comenta Que é muito borrachudo É verdade Mas a gente sabe também Que, né? Numa situação complicada Não vai ser só um freio Que vai te salvar Você vai ter que ter Uma malandragem Além do freio Né? Redução de marcha É Juntar os freios, né? Fazer um bom conjunto Dos freios Pra tentar Parar mais rápido Ou Ter uma chance De fuga maior Poderia ser Freio ABS Porra, cara Show de bola, né? O Freio ABS Funcione de verdade Que seja de boa qualidade Seja eficiente Legal Porra, mas a gente sabe também Que vai jogar o preço da moto Lá pra casa do cacete Né? O que é uma sacanagem Mas é uma coisa Que eu acho que tem que ser sim E parece que as próximas motos Eu acho que 2017 ou 2018 Já será obrigatório Que todas venham, né? Porra, provavelmente vai jogar o preço da moto Lá pra cima O que mais, cara? Que eu poderia falar Barulho na moto Nenhum Até agora, tá? Né? A moto tá Como eu falei Tá tinindo E assim Eu ouço pessoas reclamando da moto Ouço Claro, né? Aliás Uma coisa que eu aprendi É o seguinte Por exemplo Fórum Ah, eu vou Fazer uma pergunta No fórum Do Facebook, cara Pô Vou pedir ajuda Lá o pessoal Perguntar O que é que eles acham Disso ou daquilo Porra, cara Não, boa Faz não Sabe o que? Uma porrada de gente Né? Nesses fórum Cada um com uma opinião diferente Opinião é igual aquilo que você já sabe Né? Cada um tem o seu Então, cara Não adianta Você vai sair mais confuso de lá Um vai dizer que é bom O outro vai dizer que é ótimo O outro vai dizer que é uma merda O outro vai dizer que teve problema Ah, não bota isso Por causa daquilo Cara Na boa Pesquisa sobre aquilo Escuta a opinião Legal Mas não no fórum, cara Porque aí Daqui a pouco o fórum quase sai briga lá Porque cada um fala uma coisa Daqui a pouco os caras estão discutindo Não conseguem levar na paz Pesquisa Vê aquelas pessoas que parecem ser mais Coerentes no que estão falando E se você achar que vale, cara Faz e tira a sua experiência Na vida é assim A gente acerta a erra, né? Vai fazer nossos testes Beleza? Então, cara, assim Pra mim a moto tá aprovada Porra, pra mim tá aprovadíssimo Mais do que aprovada A minha é 2014, 2015, né? Eu já falei isso pra vocês Não sei se eu esqueci alguma coisa aqui, né? Que vale falar Mas o básico é isso Eu acho que é consumo Agilidade da moto No trânsito, né? Que é uma coisa importante Velocidade dela Moto alta, né? Eu já comentei sobre isso Você passa a maior parte sobre O retrovisor dos carros de passeio Então, assim Pra andar em corredor Porra, show de bola É meio chifrudo, ele dá um dela É, mas, cara Não atrapalha em nada Ah, outra coisa também Que o pessoal às vezes pergunta Não tem muito a ver com Praticamente com a Teneré Mas é sobre a Teneré, né? Se esse guidão óxido aqui Ficou Muito baixo Se ele É largo demais, cara Ele fica na mesma altura Do original Por conta desses Desses adaptadores aqui Só que só tem menos curva aqui Então ele fica mais bonito na moto E dá uma Uma posição de pilotagem Aparentemente melhor Tá, eu pelo menos Eu senti isso A distância, cara Não precisa cortar Tem gente Ah, eu vou cortar dois centímetros Pra ficar Não precisa, cara De verdade Não aumenta a distância da moto Do guidão, tá? Não fica mais largo Por causa disso, não Pode deixar que a moto Fica bonita Ah, eu quero cortar Beleza, cara Cada um faz o que, né? Aquilo que quer Tô comentando que não precisa Tá legal? Então, assim O designer da moto Eu gosto pra cacete Acho que poderia ter pneus Mais largos Realmente Tem um motor de gente Trocando Diz que ela fica Muito melhor na curva Vou fazer isso também Diz que é outra moto Pra fazer curva É outra moto pra andar E outra pra melhor E eu vou experimentar também Beleza? Então é isso, galera Espero não ter esquecido de nada Se eu esqueci de alguma coisa Comenta aqui Que numa próxima Eu tento falar sobre Valeu? Obrigado por ter vindo comigo Como sempre, né? Valeu Um abraço pra todo mundo Se inscreva aqui no canal, tá? Vamos aumentar A turma de Loucos do bem Valeu, galera Caraca, olha que bonita É estranho, né? Vê carregando essas coisas em carro Manequins Não tem manequim gordinha, né? Tem, deve ter, né? Loja que vende roupas especializadas Deve ter Deve vender pouco, mas E ninguém sempre bota manequim magrinha